Na sequência, convidando o Governador do Estado do Rio de Janeiro, para o seu pronunciamento, Sérgio Cabral. Querido Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, Vice-Governador do Estado, Jivaldo Pinheira, Senador Ricardo Ferrasco, tive a honra de ser Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ricardo, de Assembleia do Espírito Santo, querido Senador Magno Malta, tive a honra de ser seu colega no Senado Federal, querido Deputado da Rua de Freitas, referência de parlamentar, sobretudo do nosso querido PMDB, e Vice-Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, honrando a mulher brasileira, está na porta, a mulher brasileira está mandando no Brasil, é a Presidenta da República, é a Vice-Presidente, vai mandar mais. É, a mulher brasileira, deputado Paulo Coleiro, deputado querido amigo Léo Coimbra, deputado César Conrado, querido amigo, deputado Carlos Roberto Manato, Aldir Francisco Barcelos, deputado Jorge Silva, Lauriete Almeida, Camilo Bola, grande legenda do empresariado brasileiro e do Parlamento, querida ministra Kirillin Lopes, secretária de Política para as Mulheres da Presidenta da República, deputado Rodrigo Chamon, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em seu nome, cumprimentar aos demais 29 deputados estaduais do Parlamento Capixaba, Fernando Zardim, procurador-geral do Parque Capixaba, em seu nome, cumprimentar a todos os procuradores e promotores de justiça, ao nosso querido prefeito, ao Fidrião da capital, Vitória, eu concordo em seu nome, cumprimentar a todos os prefeitos do Estado aqui presentes, e prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, o secretário de Estado do Espírito Santo, dos carros, Cecília Lopes, secretário-chefe da Casa Civil, e o Márcio Félix, em seu nome, cumprimentar a toda a equipe do Bramengo, o Gerardo Cazagrande, o Zé Teócio Oliveira, em seu nome, cumprimentar a toda a batéia, empresárias, empresários, executivas e executivos aqui presentes, a minha equipe que me acompanha, o meu vice-governador do Estado, o secretário de Obras, Luiz Fernando Pesano, o Redis Fich, que é o chefe da Casa Civil do Estado, e o Júlio Banhão, o secretário de Ouvimento Econômico, o cliente indústria, e o serviço do convite de janeiro. Eu fiquei muito honrado com esse convite, e feito pelo meu amigo Renato Casagrande, de vir aqui trocar ideias com vocês, aprender com vocês, muito, já, que foram muito compositivos, a fala da Rose, a fala como ouvida, inteligente, experiente, e a fala do Zé Teócio, que é, sem dúvida, um dos especialistas em tribunos mais respeitados do Brasil. Te confesso, Renato, que eu não esperava uma plateia tão significativa, tão de qualidade, tão expressiva da sociedade capixada. Fico muito feliz de ver a sociedade, o Espírito Santo, mobilizada para esse assunto. Na verdade, esse é um assunto que me faz lembrar muito daquele poema que diz que no começo levaram o meu vizinho na hora comigo, depois levaram o seu filho, depois levaram o sulano na hora comigo, e hoje estão me levando. Então, acho que é brex, não é brex. Então, na verdade, não estou discutindo aqui interesses do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. Estamos discutindo interesses da democracia, interesses do Estado democrático, da federação de precedentes extremamente perigosos que possam ocorrer a partir da emoção posta acima da razão. Recapitulando, houve uma mudança no marco regulatório da impulsão do petróleo no Brasil. essa mudança se deu num ano eleitoral, onde o foco da discussão não foi a qualidade da mudança e sim a divisão do butinho. E isso, sem dúvida, prejudicou muito a qualidade da discussão, que ao meu ver, eu concordo o que é que é óbvio, teria crescido a profundidade e não foi. Eu, desde o início de supercúbio e triunatório, fui absolutamente contra a mudança do marco regulatório. Porque o marco regulatório brasileiro foi um marco regulatório que permitiu ao Brasil evoluir barbaramente no setor do petróleo. Fortalecendo a nossa Petrobras, mas permitindo que players internacionais e nacionais entrassem com a linha de cimento do setor. Isso é que permitiu ao Brasil sair em 1997, 1996, 500 mil, 600 mil barris dia, para 2 milhões e 100 mil barris dia hoje. Foi isso que permitiu ao Brasil desenvolver uma tecnologia de águas profundas que é a referência do impenso. Os leilões subsequentes, a participação da PUC, incisiva, forte, da Petrobras, mas junto com empresas nacionais e multinacionais é que permitiu essa evolução. E o momento em que é descoberta a camada do pré-sal, essa riqueza que está a X mil metros de profundidade, que custa caro, não estou falando do petróleo saudita, que você enfia o pego e o petróleo aparece, que tem 300 bilhões de barris de reserva a um custo de 3, 4 dólares a exploração. Estamos falando de tecnologia ser desenvolvida pela indústria nacional, pela indústria estrangeira, para que isso ocorra, para que essa exploração ocorra. Estamos falando de um custo do barril muito superior ao encontrado no Oriente Médico. São situações completamente distas. Estamos falando de uma riqueza que nós temos, graças a Deus, mas que todos os barrios estão colhendo. Não é exclusividade no Brasil. portanto, me deu muita aflição a meu amigo Paulo Apung, assistindo perto, mesmo, no palácio da temporada, diante do então presidente Lula, do então ministro Dilma, do então ministro, hoje ministro, Edson Roupão, do então ministro Delfo Duquim. A minha exposição, assistida pelo governador Paulo Apung, assistindo pelo governo do CERN, pedindo ao presidente que ouvisse as minhas conversações sobre a mudança do marco regulatório. O equívoco que estava se cometendo não em relação ao Rio de Janeiro, ao Espírito Santo, mas em relação ao Brasil. Eu ratifico o que disse. Outro erro. Um erro que o país vai pagar caro por ele. o país vai pagar caro por ele. O que as pessoas não perceberam é que alguns que deviam incorporar a luta, não incorporar, achando que as nossas ações políticas tiram a rua de botar 100 mil pessoas na Rio Branco rejeitando qualquer tipo de ação contra o Rio de Janeiro, fosse traduzida no rompimento meu, como o presidente de Mula. E alguns apostaram nisso, e esse foi o equivo. Porque eu, no fundo, soube repartição do bolo, eu confiava no que eu esteja. Não havia dois discussões. Uma discussão, a discussão do modelo. A outra discussão das receitas. Eram discussões distintas. A primeira discussão, infelizmente, eu não fui feliz, não convencido, que mudou-se o modelo. Volto a dizer, é uma mudança ruim para o Brasil. A Petrobras já tem 280 bilhões de reais de investimentos, somente com pós-sal visitado, com pré-sal visitado. E olha que estamos falando de investimentos em parceria com outras empresas estrangeiras e brasileiras. A Petrobras foi capitalizada agora, no campo de frango, de 5 bilhões de barrigos. E o modelo do pré-sal é um modelo cartorial, que atrasa os investimentos e que ficará à mercê e ao sabor dos desejos da Petrobras. Isso é muito grave, porque a riqueza está lá, os 70 bilhões de barrigos estão lá a milhares de metros de profundidade. e eu não sei teórico desses teóricos. O que vai significar a Petrobras daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Qualquer conversa, qualquer senhor da indústria automobilística mundial, percebe-se o investimento que se faz hoje, sobretudo nos Estados Unidos, no Japão, na China também, em alternativas ao petróleo para o automóvel. O automóvel representa 50% do valor de um país de petróleo. No mínimo. Então, diante dos avanços tecnológicos, diante do que os governos têm colocado, o que o governo Obama tem colocado, o que o governo japonês tem colocado, o que os governos estaduais. O governo da Califórnia subsidia hoje, vigorosamente, o carro elétrico junto com o governo americano. Nós não sabemos e a gente sabe que tecnologia há um acúmulo, como tudo na vida, como o velho Marx que disse o outro, é a tal da diabetes, que o governo é um salto. É uma hora que tem um salto. O salto da internet foi no ano 2000. Foram 20 anos de agulha, de pesquisa e outro salto. Quanto será o salto dessas alterativas? O que acontecerá com o barril do petróleo? E as demais ofertas na África do petróleo? E as demais ofertas na Ásia do petróleo? Será que fica assim, dólar? Então, faço questão de frisar que lamentem profundamente a mudança do marco regulatório para o brasileiro. Aí, segundo ponto, que nos levou à rua, Rio Branco, que mobilizou a sociedade que afixava, que nos mobiliza hoje, as receitas. Diante dessa derrota, ao meu ver, para mim, agora, da mudança do marco regulatório, nós vamos discutir as receitas desse novo marco regulatório. E aí, o presidente Lula, com muita lealdade, correção, na discussão na gama dos deputados, colocou, como sempre, como o grande brasileiro que é, uma visão que diante dessa nova riqueza, o país inteiro se beneficiaria dela, a distribuição da receita, com a extinção de algo muito caro que temos receita para nós, que é a participação especial. Que o marco regulatório novo extinguiu a participação especial. Isso significa que nós, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, perdemos, já, no nosso caso, 60%. Não sei no caso do Espírito Santo também, 60% da receita. Então, portanto, o marco regulatório, além das críticas que eu fazia do ponto de vista do país, em termos de receita para nós, estados e municípios produtores, houve uma perda de 60%.